Olá, hoje teremos um vídeo muito diferente aqui no canal, que ao meu lado está João Almoedo, candidato à presidência, e eu sempre escutei minha vida inteira que é muito importante a gente entender, pesquisar pra quem a gente tá dando o nosso voto, e até o momento esse cara conquistou o meu coração, decidimos conversar abertamente aqui pra gente ver um pouco das propostas, tudo que ele tá trazendo junto com o Partido Novo, que é o partido que você fundou, né? É, na verdade a gente nem pretendia entrar na política, né? Lá atrás, quando eu comecei essa ideia de 2008, 2009, o que eu queria era só ir pra área pública pra tentar ajudar um pouquinho. E eu falei, quando é possível que as coisas não funcionem um pouco melhor, a gente paga um monte de dinheiro e não recebe nada, nada funciona, nem saúde, nem educação, nem segurança. E eu falei, acho que eu podia ir lá e dar uma contribuição, pegar um pouco da experiência da iniciativa privada e tentar ajudar. E aí, quando cheguei e tive contato com alguns políticos, logo eu entendi o seguinte, olha, o sistema é feito pra manter quem tá lá, não tá preocupado com o cidadão, então se a gente quer mudar alguma coisa, só tem dois caminhos, tem que ir pra dentro do sistema e tem que trazer gente nova. E a conclusão foi, como é que você faz isso? Tem que trazer novas lideranças, novas lideranças que são eleitas, então tem que ter um partido. E aí você fala assim, parece que foi um processo assim, né? Faz um vácuo. Vocês tiveram que levantar 500 mil assinaturas com autentificação de firma. Foi uma burocracia danada. A primeira coisa que tinha que fazer era juntar 101 pessoas, no mínimo, de nove estados diferentes da federação, pra assinar a ata. Depois de começar a coleta de fichas. E as fichas que você coleta das pessoas apoiando, que já é difícil ter gente querendo montar mais partido, essas fichas tem que ir pros cartórios, os cartórios tem que validar, verificar, você tinha que entregar, tirar cópia. E metade das fichas o cartório chegava e dizia, E daí da abertura do partido pra você falar, não, quero me candidatar a presidência. Já era um plano inicial? Não, nunca foi. Nunca foi porque eu sempre fui uma pessoa com um perfil mais executivo, nunca fui uma figura pública, até por personalidade, nunca gostei muito de me expor. E eu sempre me vi como um gestor do partido, né? E no novo, tem um negócio legal que é o seguinte, quem cuida do partido não pode se candidatar. Porque quem cuida tem que preservar o partido, selecionar as pessoas que estão vindo, fiscalizar quem foi eleito, se tá fazendo aquilo que se comprometeu a fazer, então tem essa separação. Então eu sempre me imaginei a frente do partido, claro que depois passando pra outras pessoas, mas nunca me imaginei indo pra ponta, pra frente. Só que chegou ano passado, a gente falou o seguinte, ó, tem que ter alguém. Eu tava com o presidente do diretório, a gente tentou aí, ó, tentando conversar o Bernardinho pra sair candidato e tudo, mas em determinado momento a gente não encontrou alguém que fosse alinhado com o que a gente defende, conhecer esses princípios e valores do novo. E aí conversamos lá dentro, eu falei, bom, esse cara sou eu. É, é que aí eu não gosto de parar alguma coisa no meio do caminho. Começamos a missão, a missão tem que ir até o fim. Aí me desliguei do partido pra sair candidato e aí entrei nessa segunda rodada que você não imagina também. Você vai aprendendo as dificuldades ao longo do processo, né? E agora, logo no começo, eu vejo que vocês estão com uma mobilização porque você não tá tendo espaço nos debates. Por outro lado, olha que legal, você tá aqui comigo, que é muito mais legal, você não precisa ver um monte de figura chata, você não precisa passar por um monte de situação, você tem que ficar de pé lá falando. Que é um papo mais descontraído, mais legal que o debate, né? Bem mais agradável, e dá pra falar bem melhor. E agora, o que fica claro é que a televisão acaba dando uma exposição maior para as pessoas. E é interessante, porque grande parte da população quer renovação. E o único partido diferente, com gente nova, é o novo. E mesmo assim, as emissoras não dão espaço, né? Eu não entendo por quê. Porque a TVG é certo que é bom para o negócio delas, não mais espaço. Mas o fato é que a gente tá brigando, estamos batalhando, vamos ver se a gente consegue aparecer. E você falou que cedeu de cara para o sistema, e você viu que ele teria que ser mudado. Você, caso eleito, quais seriam os seus primeiros passos? A primeira coisa que me dá uma agonia enorme é o sujeito, quando assume, virar uma autoridade, né? Quando ele, na verdade, iria ser um servidor da população. Então, essa história de morar em palácio, ter um chefe de cozinha, ter um cartão corporativo, ter avião da FAB para fazer viagem pessoal, isso, para mim, é um negócio tão estranho para as coisas que a gente tem para fazer no país. Então, a primeira coisa é que eliminar todos esses privilégios aí. A segunda, que a gente tem que fazer também é o seguinte, bom, você vai para lá, tudo que você faz, você precisa de uma equipe boa. E essa equipe, você tem que colocar gente competente. Então, o ministério tem que ser pouca gente, no máximo 10 ministros, gente competente, que entende do que faz e que vai tocar aquele negócio como um time. e não ficar um monte de indicação política. E isso você aprendeu o que, nessa trajetória? É, sempre assim, todo lugar que eu fui trabalhar, minha preocupação sempre foi dar o exemplo, ser uma pessoa que, mesmo liderando, está muito próximo de quem está fazendo as coisas. Então, sempre foi assim. Eu me lembro que no próprio banco que eu trabalhava, tinha a sala da diretoria e a sala de operação. Eu mesmo, depois que virei diretor, eu só sentava na sala da operação, porque eu achava que você, para estar vendo as coisas e estar participando, você precisa estar na frente do negócio. E ter uma equipe, né? Você não faz nada sozinho. Você tem que ter gente que está alinhada, que está motivada para poder fazer as coisas acontecerem. Só a carreira foi a maior parte dentro do sistema financeiro? A maior parte do sistema financeiro. Eu comecei lá no Citibank, de trainee. Nem pretendia trabalhar em banco, mas aí eu tinha feito engenharia, o mercado estava muito difícil. E aí, o tio amigo trabalhava lá e falou, João, a gente corria junto. Eu falei, vamos para lá e acabei entrando. E me chamaram para um banco que estava abrido aqui em São Paulo. Bem no início, eu vim para cá. E no final, fui cuidar de uma empresa de financiamento de automóvel, que estava praticamente quebrada. a gente levou um time bom, conseguiu reverter. E depois ela foi adquirida pelo Banco Itaú. Como é que você avalia hoje o sistema financeiro? Você que é um cara que cresceu lá, como é que ele está instaurado no Brasil? Tem três características, né? Primeiro, o sistema é bem gerido, é eficiente. Então, dá bons retornos. Segundo, a legislação brasileira é muito travada. E, consequentemente, você acaba reduzindo a quantidade de instituições. Então, hoje, a gente tem um sistema muito concentrado. O crédito é muito concentrado em quatro, cinco principais bancos. Consequentemente, você tem menos concorrência e spreads maiores, inicialmente no varejo. Para as grandes empresas, os spreads são pequenos. O negócio é no varejo que os spreads são maiores. Você falou de crédito. A gente também tem o BNDES e os bancos. E a gente sabe que a maior parte dos empregos no Brasil são gerados por microempreendedores. E a dificuldade desses microempreendedores terem acesso ao crédito, como é que você enxerga isso? Porque hoje, um microempreendedor vai pegar um crédito, um investimento, um aporte que ele pega, uma dívida que ele assume. O sistema brasileiro de crédito, mercado de capitais, ele não é feito para apoiar o pequeno e médio. O próprio BNDES, que era um banco para desistir no desenvolvimento, tem o S lá de social, pegou um monte de dinheiro, só entrega empresa, empresa grande, que não precisaria do BNDES. Mas foi aquilo que a gente aprendeu, né? Dar dinheiro para aquela empresa, aquela empresa faz doação para a campanha do político e perpetua esse ciclo. E o que acontece, acaba tendo muito dinheiro barato por uma grande quantidade de grandes empresas, as pequenas acabam pagando caro, pagando louro. O que a gente precisa fazer? Primeiro, o BNDES, para mim, tinha que ser só uma agência de fomento para projetos, não precisa ser banco. Segundo, aumentar muito a oferta de crédito, usar cooperativas de crédito, que tem funcionado muito, estava ontem no grupo de cooperativas. No Brasil, as cooperativas representam 4% do crédito. Os Estados Unidos representam 40% do crédito, as cooperativas. Então, dá para fazer muita coisa assim, aumentar a concorrência no setor financeiro e ter menos burocracia, o empreendedor brasileiro sofre muito para empreender. A própria legislação de tributação, é um negócio interessante, é o seguinte, você monta uma empresa, aí o álcool no primeiro ano você acaba tendo prejuízo, que você ainda está estruturando. O prejuízo que você tem, você não pode compensar no ano seguinte, você só pode compensar um pedaço dele. Então, de novo, você acaba tendo que financiar o físico mesmo e tendo prejuízo. Tem muita coisa errada. A parte contábil no Brasil também é muito complexa. É. Para quem empreende e tem que lidar com emissão de notas, imposto, licenças, só licença para você conseguir trabalhar. Quer dizer, é muito burocrático. É tudo feito contra o empreendedor. O que você tem que fazer em relação a isso? Tem um indicador que fala da liberdade econômica e o Brasil está na posição 153. Só para a gente ter uma ideia, o Chile está na posição acho que 20 ou 22. E justamente os países que têm mais liberdade econômica é onde as pessoas conseguem empreender mais, têm mais renda per capita. Então a gente tem que levar o Brasil lá para cima. Isso significa ser mais fácil abrir empresa, ter mais segurança jurídica, ter taxa de juros mais baixa, a economia mais aberta que no Brasil é muito fechada. Ser menos difícil você fechar uma empresa também, menos burocracia, então menos licença. Então tudo isso cria um ambiente propício para o cara empreender. Você falou do Chile, dos Estados Unidos, nessa conversa que você tem. você olha para fora para ver muitas políticas que dão certo e políticas que dão errado. Certamente. Por exemplo, a gente está olhando também outro dia a causa da Alemanha. A Alemanha fez uma agência lá para tentar juntar os jovens que estão se formando com as demandas das empresas de ações de cargas específicas. E aí com isso diminui muito o desemprego entre os mais jovens que estão se formando. Recrutamento humano é uma parada muito difícil. O Estado entrando no meio. No outro dia eu estava vendo essa informação. O pessoal faz aquele curso Pronatec. 40% das pessoas que fizeram determinada carreira vão trabalhar em outra. Quer dizer, não tem implicação nenhuma do que eles aprenderam. Então essa dissociação é muito da desorganização. E entre esses programas que você olha para fora, como é que você enxerga para assuntos que estão mais em discussão hoje em dia? Por exemplo, a legalização do aborto, a guerra contra as drogas no modo geral. Eu acho o seguinte, no Brasil hoje tem muita coisa a ser resolvida. Pela minha formação matemática eu sempre gosto daquela ideia de quanto você tem uma equação, quanto menos variáveis você tiver uma equação mais fácil de resolver. No caso das drogas eu não faria a descriminalização agora. Eu entendo que o ataque está sendo feito, o combate não está funcionando, a gente precisa pensar algo melhor, começar num processo mais educativo, mas eu não faria agora a descriminalização porque a gente vai estar fazendo mais uma variável para todos os outros que a gente tem que resolver. O que eu faria era aguardar o que está sendo feito fora um pouco mais para a gente ver quais as experiências que estão sendo mais bem sucedidas e aí avaliar, implementar uma delas. porque, por exemplo, a gente viu o que houve no México nos últimos tempos na luta contra as drogas e a gente vê a história se repetir no Brasil do presidente mandar o exército para combater as drogas e a gente já tem casos externos de que essa não é a maneira mais deficiente de combater. Você é do Rio, por exemplo, as UPPs que estão dentro das comunidades ao invés de UPPs fossem escolas medidas que visassem posicionalmente diferente algo novo inovar nessa luta que já é feita há muitos anos e não vem ganhando. Você tem alguma ideia nesse... Olha, eu acho que, por exemplo, a UPP é exatamente o que você falou que todo mundo reclama é que entrou o posto policial mas não entrou o saneamento não entrou a escola não entrou a unidade de atendimento o hospital lá o sistema ficou não foi completo e a outra coisa é isso quer dizer, se você não dá possibilidade com a legislação mais simples das pessoas procurarem emprego ou montarem seu negócio você não tem desenvolvimento no Brasil é difícil você criar riqueza é esse que eu acho que a gente tem que mudar criar um ambiente propício para as pessoas se desenvolverem o Estado tem que fazer a segurança mas a segurança só é só a base do processo não vai resolver o problema das pessoas isso é só para a gente ter o base para a gente se desenvolver o Estado não tem feito o resto pelo contrário ele está andando na direção contrária ele não faz ir para frente ele tenta emendar com o band-aid é um vazamento é sempre assim no Brasil a gente não ataca os problemas de forma definitiva é sempre curto prazo porque, de novo as pessoas não estão pensando no Brasil elas estão pensando como é que elas vão fazer para se manter no poder eu gosto desse exemplo do negócio da educação o principal investimento já está mais do que provado deve ser na primeira infância cada um real investido dá sete reais de retorno para a sociedade porque é onde as crianças estão se formando desenvolvendo as habilidades cognitivas tudo isso e o Brasil investe lá no ensino superior e não investe direito na primeira infância e quando investe investe mal a gente tem que investir direito na educação e como é que seria esse investimento? tem três coisas que a gente entende que tem que ser feita o primeiro é inverter essa prioridade tirar mais dinheiro do ensino superior e jogar mais no básico e fundamental segundo é a melhoria da gestão 50% das escolas dos diretores são indicações políticas então o sujeito não está lá porque ele conhece um bom pedador um bom pedador ou porque ele tem uma experiência bem sucedida não porque ele é uma indicação política para dominar aquela comunidade para obter votos para alguém então mudar isso passar a gestão para algumas escolas para grupos de organizações sociais que podem ter uma qualificação melhor para tocar e a terceira coisa que ficou claro isso quando a gente conversa com gente que é do ramo é a questão do currículo dos professores no Brasil o currículo dos professores é o seguinte dois terços são cadeiras teóricas sobre o ensino e um terço só é metodologia de ensino quando você vai no PISA você pega Singapura que é o país que está mais bem colocado no ranking do PISA Singapura 90% é metodologia e 10% é teoria então isso aí já dá uma pista de como é que a gente tem que mudar o processo e também volta de novo a parada que a gente falou sobre olhar para fora sobre ver o que dá certo óbvio quantos estudos dizem que a base para uma nação bem sucedida está na educação e no saneamento que é um assunto que a gente não abordou aqui e que cada vez mais saem dados do quão alarmante a situação do saneamento básico no Brasil sem dúvida é fundamental assim eu fico impressionado semana passada eu retrasado estava lá em Sergipe em Aracaju somente 25% do esboto é tratado uma capital Aracaju é gigante tem que investir agora aí a gente volta de novo por que o governo não investe nisso por que não faz parcerias porque aquela história o governo quer fazer aquilo que dá voto tratar do saneamento do esboto não dá voto aí inaugurar um hospital uma escola e aí faz uma festa isso dá voto chama a mídia agora todos os locais que fizeram parceria público-privadas conseguiram fazer um índice de atendimento tanto do esgoto tratamento como da entrega de água nada muito maior quando você vai para a área pública não funciona então o que a gente tem que fazer nesse setor é fazer parcerias aí e é fundamental porque isso vai dar impacto em doença na saúde quer dizer não dá pra gente estar tão atrasado né desenvolvimento infantil né mortalidade infantil acho que voltou a subir no Brasil e acho que essa é uma das áreas críticas infraestrutura e saneamento o Brasil é um território gigante é rico a maior biodiversidade do mundo tem muitos lugares incríveis muita gente por exemplo no caso do Rio não quer ir pra lá porque tem medo justificadamente né grande parte desses homicídios vem através das armas que não são legalizadas no Brasil qual que é a sua opinião a respeito disso o alistamento militar é obrigatório e o voto é obrigatório o que você pensa em relação eu acho que os dois tanto o voto quanto o alistamento deveria ser facultativo é toro é